A polícia fechou uma clínica de estética em um dos bairros aqui de Maringá. Chegou algumas denúncias para os policiais e eles começaram a investigar. Chegaram no local e encontraram várias irregularidades. Isso. E ó, eles estavam utilizando, pelo que a polícia apurou, até anestésico que é usado para cavalo. Isso, anestésico de veterinário que utiliza para cavalo no local. Caramba, hein? Vamos ver a reportagem. O delegado falou com a nossa equipe. Os detalhes aqui, ó, no Balanço Geral. A foto mostra fiscais da vigilância sanitária na clínica de estética clandestina, localizada no Jardim Novo Horizonte, em Maringá. Medicamentos apreendidos estão no chão, outros foram ensacados. Esta outra foto revela mais remédios numa prateleira. Foi uma operação conjunta deflagrada pela Polícia Civil aqui de Maringá, Ministério Público e a Vigilância Sanitária Municipal, para investigar uma clínica clandestina de procedimentos estéticos que estava atuando aqui em Maringá. E durante o cumprimento do mandado de busca, onde eram feitos esses trabalhos, nós localizamos vários produtos que são aplicados nesse tipo de tratamento. Chamou a atenção nossa um anestésico de uso veterinário e estava ali sendo utilizado também nos procedimentos das mulheres e clientes que utilizavam dessa clínica. E também a moradora responsável por esse estabelecimento, ela é uma técnica de enfermagem, ou seja, ela não tem capacidade técnica, não tem capacidade profissional para exercer esse tipo de trabalho. A dona da clínica é uma técnica de enfermagem de 40 anos. Ela não tem autorização para os procedimentos. Ela chegava a fazer botox nas clientes. Durante o interrogatório, ela permaneceu em silêncio, não deu explicações, nem estava acompanhada do seu advogado. E possivelmente vai apresentar a sua defesa aí no decorrer da segunda fase do procedimento, lá perante o Ministério Público e o Poder Judiciário. Além dos procedimentos irregulares, a mulher ainda vendia medicamentos que precisam de prescrição médica. Ela foi presa em flagrante. Medicamentos que só podem ser comercializados por farmácia, mediante receita, ela via um estoque desse tipo de medicamento no local e estava revendendo, possivelmente, para os seus clientes. Esse detalhe chamou a atenção, é um crime muito grave, e ela foi autuada em flagrante por esse tipo de delito. Ela vai responder por dois crimes a princípio, na investigação. O crime de exercício irregular da profissão e também o crime de comercializar medicação sem autorização. É um crime previsto no artigo 273 do Código Penal e a pena pode ir de 10 a 15 anos de prisão. Aí a fala do delegado que acabou fazendo a autuação em flagrante por parte aí da dona dessa clínica clandestina, que funcionava no Jardim Novo Horizonte, aqui em Maringá. Muitos medicamentos foram apreendidos no local, não poderia ter esse medicamento ali exposto dessa maneira, porque só pode comprar alguns medicamentos com receita na farmácia. E o que chamou a atenção é que foi encontrado também ali alguns medicamentos, inclusive anestésicos, que eram utilizados em animais. É aplicado em cavalo, é égua, pelo amor de Deus. Olha o perigo, hein? Olha o perigo! Agora a polícia quer ouvir pessoas que fizeram tratamentos nessa clínica para ter maiores informações. Até dando um alô, né, para você que teve nessa clínica ali na região do Jardim Novo Horizonte. Procure a polícia, dê maiores informações. Tudo isso aí que você está vendo nas animais foram apreendidos pela polícia civil aqui de Maringá. A mulher foi presa e está à disposição agora do Poder Judiciário. A Prefeitura de Maringá informou que desde o ano passado essa residência vem sendo monitorada pela Vigilância Sanitária. E a polícia agora fez a operação com o mandado judicial. Foi constatado que não tinha ali, ela não tinha formação na área médica. O uso mesmo de anestésico veterinário se constatou no local e vários produtos irregulares. A mulher foi presa por adulteração ali aos produtos farmacêuticos e pode pagar, pode pegar aí e pagar também uma multa de 2 a 9 mil reais para ir à Prefeitura através da Vigilância Sanitária aqui de Maringá. Então ela já teve problemas com a polícia e pode ainda ser multada por parte da Prefeitura de Maringá através da Vigilância Sanitária. Isso é um perigo! Obrigado! Obrigado!